Conectados na TV, Delegacia de Polícia de Nossa Cidade. Hoje, segunda-feira, a nossa equipe de reportagem registrou aqui uma pequena movimentação repassada pelo setor de Polícia Civil de Nossa Cidade que, no final de semana, poucas ocorrências aqui na cidade de Alenqué. A Polícia de Nossa Cidade está trabalhando também com essa prevenção à pandemia do coronavírus, o Covid-19, a equipe de Polícia Civil vai sair daqui a pouquinho para uma reunião aí na Secretaria de Saúde para medidas de seguranças em relação à pandemia do coronavírus e graças a Deus que a movimentação é mínima aqui na Delegacia de Polícia. Poucas pessoas estão aqui e algumas pessoas que estavam aqui dentro que perderam documentos, a gente consultou aí em relação a furtos, a assaltos no final de semana, não foi encontrado. Pessoas que tivessem a participação em assaltos aqui na cidade, graças a Deus é menos trabalho. Para a polícia, a polícia continuou nas ruas 24 horas para combater a criminalidade. Você que quer aprontar, você que tem essa mente poluída, fique em casa, não vá aprontar, porque se você aprontar, com certeza você vai vir no carro 0800 aqui para a Delegacia e aí você vai ficar à disposição da Justiça. O delegado doutor Edjalmo Nogueira, que está respondendo aqui pela Delegacia da cidade de Alenquer, está em Monte Alegre. O que ele nos repassou é que nem uma denúncia, nem um crime aconteceu aqui em nossa cidade, por isso está tudo numa paz. A polícia agradece e você também ficando em casa, você não aprontando, você não vai ser preso. Conectados na TV, deixando você de casa, bem informado, direto aqui da Delegacia de Polícia de nossa cidade. A delegacia de Polícia de nossa cidade